Book 2 62 Fazer perguntas 1 Aprender Estudar Os alunos estudam muito? Não, estudam pouco. Perguntar Faz muitas perguntas ao professor? Não, não faço muitas perguntas. Responder Responda, por favor. Eu respondo. Trabalhar Ele está a trabalhar? Sim, ele está a trabalhar. Vir Você vem? Sim, já vamos. Morar Você mora em Berlim? Você mora em Berlim? Sim, eu moro em Berlim. Sim, eu moro em Berlim. Melhor Música Feliz